Galera, hoje nesse novo vídeo estou com esse Mercedes Actron 2014, estou fazendo aqui a instalação de um alarme, um kit de trava e também vidro elétrico nesse caminhão. Surgindo então a oportunidade, eu vou mostrar para vocês a localização de fio de bloqueio desse caminhão, serve também para outros modelos de caminhão da Mercedes-Benz. Então galera, eu estou com esse Mercedes-Benz Actron 2014, vou mostrar para vocês hoje a localização do fio de bloqueio desse caminhão. Nesse carro aqui galera, estou instalando um kit de vidro elétrico, trava e também alarme, porque a versão desse carro aqui é mais simples, estou até com os forros de porta aqui desmontados ainda. Então vou mostrar para vocês também a localização de fio de bloqueio desse caminhão. Logo adiantando, eu gosto de fazer o bloqueio nesse caminhão na ignição e não no módulo do carro. Por isso que eu já desmontei essa capa da ignição na parte de baixo aqui, para poder ter acesso aqui a um miolo de ignição ao cilindro aqui. Os parafusos são bem chatos de tirar, são os parafusos compridos aqui, fenda, parafuso fenda modelo mais antigo. São quatro parafusos que a gente vai retirar para poder afastar essa capa aqui da parte da ignição. Aqui atrás galera, a gente tem apenas três fios na ignição aqui do Mercedes, apenas três fios. Custil, o caso arranque aqui em cima, fio preto, custil vermelho e outro fio branco aqui na parte de baixo, vai ser no caso pós-chave que também é um bloqueio, também surge aqui, mas é fio branco. Então vamos fazer o teste aqui na prática com uma caneta de polaridade. O fio preto aqui em cima galera, ele é o fio do arranque. Eu vou só abrir o espaguete aqui um pouquinho, que está juntando os fios de proteção aqui. Vou abrir para poder mexer um pouquinho melhor, para mostrar um pouquinho melhor desse sistema para vocês. Eu gosto de fazer aqui, não no módulo, para não ceder luz de ação ou outras complicações a mais. Esse fio que baixa o consumo, a gente pode ligar no bloqueio tranquilamente. Então o fio vermelho é positivo direto, que está aqui na ignição do caminhão. O fio preto, que sai logo da ignição, ele é negativo. Ele fica positivo quando eu dou a partida, ele é do arranque. Para quem quiser fazer o bloqueio no arranque, usa o fio preto. Mas o fio branco, ele é o pós-chave. No caso desse fio, a gente vai fazer o corte, para então fazer o bloqueio. Lembrando, os acessórios instalados, como alarme, trava e vidro, né? Se usar o pós-ignição, é necessário pegar o pós-ignição no listo do bloqueio, né? E do outro lado do chicote, ele sai então da cor fio azul com lista preta, né? Lá no meio do porta-fusivo, vocês vão achar fio azul com lista preta, né? Na ignição, sai branco, ele logo entra em seu chicote, depois ele fica azul com lista preta. Vamos fazer um teste aqui. Vou cortar o fio branco aqui, que fica melhor para mim trabalhar. Vou cortar ele aqui, e podemos ver que o caminhão desliga na hora. Ele vai simplesmente desligar, simulando então que a chave foi desvirada. Não vai dar nenhuma complicação na injeção da bomba injetora desse caminhão. Lembrando novamente, né? Se for instalado algum acessório, por exemplo, o alarme, O pós-ignição, no caso o pós-chave, tem que ser feito antes desse bloqueio Para não ter problema de conflito depois do bloqueio desse caminhão. Então podemos ver que funcionou perfeitamente. Então galera, é o bloqueio aí, fio branco que logo sai da ignição Ou fio azul com lista preta, depois o chicote da ignição aqui, que não tem erro. Serve em vários caminhões aqui da linha Mercedes até hoje. Funciona perfeitamente, sem avarias nenhuma. Então espero que tenham gostado desse vídeo hoje. Se você não é inscrito no nosso canal, peço para se inscrever. E também deixe aquele like. E até o próximo vídeo.